Ah, como é bom Poder cantar essa canção pra você E te dar nesses versos um pouco de mim Nessa canção vou desenhar Seu rosto lindo ao tom do luar Trastes de cores no céu O seu perfume no ar Ah, como é bom Ó meu amor Sei que nem tudo é Como a gente quer Mas está escrito no céu As nossas histórias Ó meu amor Ó meu amor Perdoa sim eu Chorar Quando amanhecer E uma estrela brilhar Sozinha Sozinha Lá nos céus E te dar nesses versos E te dar nesses versos um pouco de mim Dessa canção Dessa canção E te dar nesses versos um pouco de mim Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Amor Perdoa sim eu Amor Perdoa sim eu Jorar E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim Amor Em Deus Amor Amor Amor